Após ter secado bem galera, olha só aqui como ficou bem branquinho galera, vocês podem ver que fica bem durinho mesmo Vamos estar dando agora uma lixada galera Depois de lixar vamos estar limpando com o pincel e agora vamos estar utilizando aqui o nosso Prime caseiro galera Link aqui no card em cima ou na descrição do vídeo E vamos estar passando aqui a nossa primeira camada e vamos deixar secar também galera Eu passei aqui duas camadas galera, para ficar bem firme e finalizei aqui também com um Primer de fundo galera Para a gente estar podendo colorir aqui com spray tá Passei aqui a primeira camada, só um pouquinho mesmo para estar grudando Após você ter passado bem, vamos estar lixando aí agora o nosso Prime E olha só aqui como vocês podem ver a textura do papel higiênico aqui ainda Por isso temos que lixar bem galera Eu utilizei aqui uma lixa grossa galera, para estar lixando bem mesmo, deixar bem liso tá bom Para tirar as texturas do papel higiênico Depois de ter terminado de lixar vamos estar limpando aí com o pincel novamente Tirando aí todos os resíduos aí E olha só como ficou bem liso mesmo o acabamento galera, muito top Vamos estar passando aqui mais um pouco de Prime que é para estar tampando essas partes brancas Depois de seco vamos estar passando o pincel novamente E agora chegou a parte de colorir Vamos estar utilizando aqui o spray preto brilhante da Tech Bond E vamos estar colorindo aí sempre a primeira camada bem fina galera Vocês podem ver aí bem fininho Depois de ter deixado secar vamos estar passando aí e finalizando a camada Segunda camada aqui agora eu tentei e fiz aqui os detalhes aqui com papel né Para a gente estar pintando depois, se a gente pintar tudo de preto eu não ia conseguir deixar os detalhes E vamos estar finalizando aqui com alguns detalhes com o pincel agora aqui Usei aqui a mesma tinta tecido E eu já fiz essa ideia aqui galera dessas faixas que é para combinar com a minha bike TRS Muito show ficou Não se esqueça aí dos fios que cada bike vai mudar beleza Pegando aqui os detalhes imprimidos galera Deixei tudo aí arrumadinho na descrição beleza Só para vocês estarem lendo aí depois Vamos estar aqui espalhando a cola branca galera Com a ajuda de um pincel aqui também Espalhando e passando bastante cola para você estar colando bem galera E pode ser que nos seus não cole bem Por isso que aqui eu acabei usando o Super Bond né Aí vocês podem utilizar cola quente também Eu não tinha né Teve que comprar mais Super Bond Já usei bastante Colando aqui todos os detalhes para a gente deixar bem parecido com a verdadeira frente da fan Vamos estar pegando aqui os detalhes do adesivo da Honda também É um pouco difícil de estar cortando aí letra por letra Mas devagar a gente consegue Eu consegui aqui Utilizei aqui a tesoura E agora com o auxílio de uma fita aqui galera Eu achei bem certinho o centro Eu tirei as medidas certinho Vocês fazem isso também Deu aqui 10 centímetros de cada lado mais ou menos Vamos estar espalhando a cola branca E vamos estar colando as letra por letra galera Sempre põe um pingo de cola né galera Não põe muito Senão vai ficar grudento Depois eu passei a pura aqui Para estar colando letra por letra Ficou colando no dedo Daí eu utilizei a ponta do pincel também Colando aqui a letra D Depois que eu percebi que a letra N Faltou um detalhe Mas nada importante né E olha só Vamos estar aqui preparando o nosso painel né Em 188 por hora né Cê é duro Vamos estar recortando aqui com a tesoura Se você tiver o estilete Se tiver o auxílio do seu pai Aí se for de menor né E vamos estar colando aí Bem certinho agora Assei aqui bem certinho O centro também Espalei com o pincel Tentei colar com a cola super banda Mas deu uma cagada ali Que manchou né Não tinha outro painel Colando aqui o detalhinho Da ronda oficial Aqui bem certinho E galera Para estar fazendo o detalhe do vidro agora Vamos estar pegando aí Plástico isofilme E vamos estar esticando Cortando um pedaço Vamos estar esticando bem galera Olha só que chique essa ideia hein Comenta aí Deixa seu like hein Vamos estar pegando aqui A super bonde Passando devagar Passando em volta aqui E já pegando o plástico A gente vem em seguida E já vem esticando bem galera A gente puxa aqui E já vai esticando E a cola já vai colando Aqui bem rápido Vamos estar passando Todas as bordas aí Do farol Passando do outro lado Aqui também E puxa bem o plástico E vai esticando bem Olha só Puxa bem Já estica E já baixa para baixo Que ele cola na hora Colei meu dedo Várias vezes aqui também Mas sem problema E vamos estar pegando O estilete Ou a tesoura também E vamos estar Apenas relando No plástico Para estar Partindo aí Para depois ser mais fácil De recortar certinho Vocês podem ver Que é só relar E aí só puxar o plástico Tirando aí Todas as rebarbas Olha só que chique Ficou aqui Parece muito vidro De longe E na seta Galera Vamos estar aqui Pegando a fita Durex Vamos estar Prastificando aqui Os detalhes Da seta Vamos estar Recortando aqui O estilete Ou a tesoura Tá bom Vamos estar passando Cola branca também Bastante cola Está espalhando aí Com o pincel Vamos estar passando Aqui cola também Bastante cola E vamos colar Bem colado Passando aí Os dedos Para colar bem Colar aqui Do outro lado também E galera Vamos estar Pegando aí Um plástico isofilmo Da mesma coisa Do farol Vamos estar Esticando bem Um pedacinho Pegando um pedaço A gente estica bem E daí Vamos começar A passar o super bond Também E já está Finalizada aqui A nossa seta Olha só Que top Que ficou Galera Muito chique Mesmo Só faltou Piscar O pisca alerta Olha só O detalhe Do vidro Transparente E galera Vamos estar aqui Fazendo os encaixes Agora Depois de ter encaixado Vamos estar passando Super bond Para não estar soltando Depois também Que eu fiz aqui Para soltar e sair Mas como eu fui Dar um rolê de bike Eu tive que colar Para não sair Boando E bora se inscrever No nosso canal E já ativando O sininho Para mais notificações E agora Vamos estar Amarrando aqui Na frente Da nossa bike Amarrando aqui Bem no meio Do guidão Aqui na minha bike Que eu fiz Na medida certa Galera Cada bike Vai variar o tamanho E a medida Tá bom Vamos estar Amarrando aqui Bem Não amarre muito forte Senão vai ficar Sem freio Galera Não põe arame Que nem eu fiz Aqui Eu ponhei arame Aqui de primeira Mas depois eu vi Que deu ruim Porque riscou Meu guidão É o arame Fez descascar Aqui a tinta Tá Põe fio No cadarço Mesmo Que vai ser melhor Eu troquei Depois E agora Já está finalizada A sua frente Da fan 160 E muito obrigado Quem curtiu Essa ideia Já se inscreve No canal Hashtag 10k Deixa seu like E comenta aí O que achou Desse projeto E se quiserem Mais tutorial Para bike Galera Comente aí O que vocês quiserem Que a gente pode Estar gravando Para vocês E agora Só curtir o rolê Com essa visão Muito chique Que realmente Ficou Dá uma cara De moto Para a nossa bike Galera Ainda mais Com esse velocímetro Aqui Que eu achei Massa demais Que ele funciona Certinho Eu já testei Como eu falei Para vocês Então é isso Um grande abraço Fui Hashtag 10k Tchau 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 Tchau